Música Grande Lã de Jiu-Jitsu Profissional, vou conversar agora aqui com o Sapão Faixa Azul da cidade de Pociúncula Sapão, campeão do Grande Lã, foi categoria de peso? É categoria de peso, minha categoria é super pesadíssima Eu fui campeão, mas há duas semanas a gente vem tentando lá em Pociúncula Tentando um dinheiro que o governo manda, que é o Bolsa Atreta para o Atreta Esse dinheiro a gente ficamos duas semanas tentando buscar ele na prefeitura Esse dinheiro não foi fornecido para a gente A gente viemos para o campeonato, entendeu? O campeonato acabou a gurinha mesmo A gente está até agora sem almoço, entendeu? Viemos na base do guerreiro mesmo Na base do guerreiro Para representar a cidade de Pociúncula Para representar mesmo E eu falar a verdade para você Eu tenho vergonha de ser Pociúnculense Eu estou com vergonha de ser Pociúnculense A gente está aqui até agora com fome Entendeu? Não comemos nada Porque o dinheiro do Bolsa Atreta não foi fornecido para a gente O Bolsa Atreta vocês já tinham e não estão pagando, é isso? É um dinheiro que o governo manda para a prefeitura para fornecer para o atleta Esse dinheiro não foi fornecido para a minha equipe É fornecido sim para outra equipe Mas para a nossa equipe não é fornecido Como é o nome do prefeito lá, mano? É Leonardo Paes Barris Coutinho Pedi aqui o nosso prefeito Leonardo Para poder dar uma verificada nisso aí, né? Porque os atletas estão... Por exemplo, os caras que receberam o Bolsa Atreta Vieram aqui lutar? Você viu alguém aqui lutando, ganhou medalha? Tá, é a equipe da Della Riva Ah, da Della Riva Então tá, pessoal Vamos fazer uma coisa democrática Vamos ver esse negócio aí Prefeito, por favor, dá uma olhada nesse negócio dessa grana aí Que o atleta sacrifica bastante Vem aqui, representa a cidade e fez o trabalho dele, né? Está levando a medalha de ouro aí no Grandes Lã É um evento difícil, né? A CBNP está vindo aqui para o Noroeste Fluminense Justamente para poder atender aqueles atletas que não conseguem viajar E aí vamos aproveitar que tem um evento aqui grande, prefeito Vamos apoiar a galera aí Bolsa... Não é muito dinheiro Nós não estamos pedindo aí 240 milhões de reais como o Cunha pegava Então, sei lá, 500 mil reais por mês durante 20 anos Como... É, 500 mil reais por semana durante 20 anos Não é nada disso, está pedindo só para o Bolsa Atleta Que... Você sabe o valor lá? Quanto é que era, mano? É, nós fizemos um pedido de 500 reais 500 reais Aí eu quero deixar bem claro Isso aí está claro que é a inscrição que paga, né? A viagem do atleta, alimentação E às vezes até... Né? O hotelzinho, porque o cara não pode dormir na rua E o prefeito seguinte Às vezes o prefeito não conhece o nosso esporte Tem que conversar com ele na boa Prefeito, esse... Esse... O jujito tem duas vertentes Uma é o desporto que nós estamos vendo aqui Mas também é um grande formador de mão de obra para as forças de segurança E também é uma forma de trabalho de emprego Hoje o nosso atleta aqui, o nosso campeão está na faixa azul Amanhã ele vai estar na faixa preta Ele vai poder montar uma academia É um exemplo do bem para a cidade Quem pratica esporte dá menos despesa na Secretaria de Saúde Porque ele não adoece Ele não vai ficar com pressão alta, nada disso E fora que amanhã pode compor aí uma segurança Uma guarda municipal Muitas pessoas que praticam juiz São em uma das forças de segurança Polícia militar Polícia civil Por exemplo, a gente está com pouco PM aqui no nosso evento hoje Por quê? Porque não estão recebendo Nossos gloriosos PM do estado do Rio de Janeiro Estão aí com... Chorando para receber salário E três parcelas, será quanto? Estão devendo o décimo terceiro Não sei como é que está o rolo Policial civil também está na dificuldade Então, as prefeituras hoje são o último bastião, né? E o pessoal vai procurar a prefeitura Então, prefeito, vamos dar uma força aí Tenho certeza que chegar lá o nosso prefeito vai ver o vídeo aí Vai ajudar vocês E quando ajudar Meu compromisso aqui, prefeito Nós vamos vir aqui no microfone E vamos elogiar pelo trabalho bem feito, não é isso? Mas eu quero deixar bem claro também Que a gente não tem nada contra a outra equipe A equipe da Della Riva que tem lá na nossa cidade também Eu tenho grandes amigos lá Adoro todos eles, eu gosto muito deles Mas só o que acontece? Está sendo fornecido só o Bolsa Atleta só para eles Eu acho que isso aí está errado, cara Não é problema de documentação nada não? Não, não Na documentação acertamos tudo Mandamos tudo para o secretário de gabinete E nada foi resolvido Nós vamos acompanhar o caso aí Vai lá, conversa com o pessoal E depois você fala para a gente aí, tá bom? Obrigado aí por ter vindo, cara Parabéns aí pelo título Paulo Jesus Grande Islândia Jiu-Jitsu Profissional Diretamente da cidade de Itaperu Na Rio de Janeiro Obrigado 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 E aí E aí E aí E aí